As atenções da política catarinense ficaram hoje voltadas para Jorginho Melo na Assembleia Legislativa, quando fez a leitura da tradicional mensagem anual. Jorginho Melo, que reiterou seus compromissos pelo fim das filas, das cirurgias eletivas, uma grande mobilização com hospitais públicos e filantrópicos está sendo desencadeada para tentar liquidar com o assunto ainda no primeiro semestre. Mais de 200 milhões de reais serão mobilizados. E ele também reiterou seu compromisso com o ensino superior gratuito via a CAF, conforme se manifestou na própria campanha eleitoral. Jorginho Melo que também aproveitou para deixar muito claro que estará encaminhando nos próximos dias a sua reforma administrativa. E ele aqui coloca muito claramente que ela prevê a criação, recriação, compactação ou desmembramento de estruturas de governo para diminuir e otimizar os gastos e imprimir a digital de uma nova gestão, garantindo que não haverá gastos extras com essas modificações no organograma governamental. E após o seu discurso, ele mereceu também a fala do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, que disse que o parlamento lhe dá, entre aspas, uma carta para cumprir os compromissos assumidos com os catarinenses. Por isso faremos o possível para que todos os textos que aqui chegarem possam ser analisados sobre o voto soberano e o mais rápido possível dentro de um contexto de parceria entre executivo e legislativo nessa nova construção. Jorginho Melo, que naturalmente, por ter levado mais de 70% dos votos válidos, maior percentual proporcional dentre todos os 27 governadores brasileiros nas eleições do ano passado, isso faz com que efetivamente possa dar uma arrancada capaz de lhe proporcionar aprovações, a começar pela reforma administrativa, que será o primeiro projeto, mas também em relação aos demais a serem encaminhados. Jorginho Melo, que trabalha aí com uma bancada de sustentação no Legislativo, que deve girar em torno dos 30 deputados, podemos chegar a 34, 35. É isso aí. Inscreva-se no YouTube, compartilhe os conteúdos, e também dê uma espiadinha no blog do Prisco e nas redes sociais. E vamos ficando por aqui. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.